É um prazer dividir essa mesa com o professor José Eduardo Chaves Pepe, porque essa é uma oportunidade de diálogo que tem se travado entre a Universidade Federal de Minas Gerais, do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e tem no Pepe a figura exponencial de alguém que lidera um grupo de pesquisa de alto nível no âmbito do Tribunal do Trabalho, e isso mostra a qualificação, expertise dos juízes do trabalho mineiros e mostra, acima de tudo, a preocupação de integrar temas de tecnologia, trabalho, dentro de uma agenda de pesquisa. E essa proposta de um painel conjunto, lidando com temas das tecnologias e do trabalho, tem a ver também com o projeto de pesquisa da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com quem o professor Pepe tem um diálogo muito grande também com vários dos nossos colegas, e que é de refletir exatamente sobre questões da interface em trabalho e tecnologias. O projeto Estado Mundialização Fronteiras do Trabalho e das Tecnologias é o projeto de pesquisa que acomoda várias dessas reflexões nossas no dia de hoje. E eu fiquei incumbido de falar de questões do direito internacional privado e internet e também, na segunda parte, me dedicar exatamente a questões do marco civil, porque o marco civil também é objeto de estudos dos nossos grupos de pesquisa, em virtude de um projeto de pesquisa apoiado pela FAPMIG, que estuda as interfaces entre o marco civil, polos de tecnologia e entes da Administração Pública Federal do Estado de Minas Gerais. Então, esses temas estão em casamento com a nossa agenda, mostrando a consistência de pesquisa dos membros de equipe e, acima de tudo, da ideia desse evento. Quando eu pensei na apresentação, que vinha de reflexões a respeito do meu trabalho de pesquisa, eu justamente olhei para uma necessidade de revisar a territorialidade como princípio dentro do direito internacional, público e privado, e também do direito constitucional, sobretudo no que diz respeito aos poderes do Estado para regular, para decidir litígios e também para executar decisões que estejam relacionadas a essas disputas e conflitos da internet e novas tecnologias. E, por isso, a ideia foi justamente trabalhar esse tema dentro de uma perspectiva internacionalista, sobretudo porque a natureza da rede, da internet, acaba levando à própria compreensão de que talvez ela seja o melhor laboratório para o direito internacional privado na atualidade. parafraseando o prefácio de um livro de um grande professor argentino, eu diria latino-americano, do direito internacional privado, que remete à ideia de que o direito internacional privado é a grande internet da atualidade. O professor Bodiano, António Bodiano, que foi ministro da Suprema Corte argentina, juiz de carreira, exatamente reflete essa ideia que poucos autores lá no início dos anos 2000 já se manifestavam a respeito dessa relação. Muito feliz a observação que faz Bodiano a respeito disso, porque a internet, de certo modo, quebra o paradigma vestifaliano de jurisdição e soberania, que foi muito bem observado nas apresentações anteriores, sobretudo precedidas pelo professor Gustavo Ribello e pelo professor Inês Lopes, nesse contexto. E, acima de tudo, o direito internacional privado, ao ser confrontado com a internet, ele também se questiona a respeito de funções nesses ambientes digitais, com problemas de lei aplicável, problemas de jurisdição, problemas relativos ao reconhecimento das decisões judiciais proferidas nos estados que, eventualmente, decidam sobre questões na internet, e também a própria cooperação jurídica, como nós temos explorado nesse domínio. E, acima de tudo, poucos têm dado atenção para um aspecto que eu chamaria de comportamental nas relações privadas e públicas, que é uma verdadeira revolução no perfil das disputas ou dos litígios. Poucos têm essa visão, porque, muitas vezes, a obsessão pela técnica a respeito de como regular, de como decidir ou como executar ou cooperar, acaba ofuscando um pouco a necessidade de compreensão do perfil desses litígios entre particulares estados e órgãos governamentais e como que a internet acaba sendo o grande celeiro para essas transformações que nós encontramos. Então, esse ponto seria central na análise, gostaria de pedir porque não está indo, e que mostra exatamente, dentro do contexto, a forma como o direito internacional privado remete a essa ideia de mudança de percepção, que tem afetado a forma como lei aplicável, jurisdição e competência se organizam para questões e problemas da globalidade, e que mostram exatamente todas essas ilustrações de casos que foram apresentados já nas falas anteriores, desde os exemplos dados pelo Ministério da Justiça nas apresentações do Dr. Tassio e Dr. Exalino, como também dos colegas, da professora Inês, da professora Mônica, do professor Gustavo, a respeito desse tema e de que maneira exatamente a própria arquitetura da internet, desde a sua natureza global, multiterritorial, desafia essas noções, tanto de territorialidade e jurisdição, como também propugnam por uma transformação das concepções de jurisdição, como nós entendemos nas suas visões políticas, sociais, econômicas e também culturais. Se nós fôssemos para uma análise cultural dos ordenamentos jurídicos, nós teríamos também uma visão de como a jurisdição é concebida de prescrever, de adjudicar e de executar, como bem observado pelo professor Gustavo na sua apresentação, nas formas como os juízes enxergam o problema dentro da sua litigiosidade, ou seja, o contexto do contencioso. E, segundo, porque a questão da cooperação jurídica internacional, especificamente, porque ela lida com aspectos que não dizem respeito a apenas um entrechoque do que poderia ser o residual da soberania limitada dos Estados, olhando uma visão mais revisitada da soberania no direito internacional, como também a cooperação tem sido confrontada na sua efetividade, por meio da fragilidade ou estabilidade dos sistemas, como também a necessidade de se reforçar a ideia do cumprimento da observância de garantias processuais mínimas às partes no processo no contencioso transnacional. Eu tenho insistido muito nesse aspecto. Não é uma visão meramente liberal, muito pelo contrário, ela é garantista do processo internacional, como ela deve servir também no campo criminal, no campo civil, como também a construção de estruturas de um devido processo digital transnacional. Ou seja, no momento em que se questiona a respeito da observância de princípios processuais internacionais, que haja necessidade também de se reconceptualizar a noção de devido processo dentro dessa lógica que mostra exatamente um perfil diferenciado dos litígios que envolvem as relações jurídicas travadas nas redes. E esse contexto é essencial. Travamos uma análise que é essencialmente de marco teórico sobre projeções de extraterritorialidade e limites à cooperação internacional para dizer que realmente a extraterritorialidade se apresenta de maneira excepcional no direito e não a regra. Foi observado por vários dos expositores anteriores, de modo que há áreas como o direito penal, o direito antitruste, o direito trabalhista e o direito tributário, que muitas vezes oferecem soluções de aplicação extraterritorial da lei. E elas existem justamente por uma extensão do interesse nacional de regular, de prescrever, de executar, mas que é excepcional, porque no limite nós lidamos ainda com respeito às soberanias dos Estados nesse confronto que se propõe. E a internet, sobretudo em exemplos dados, como hoje nas apresentações do professor Tiago Sombra e da Amanda no contexto exploratório da proteção internacional de dados e da transferência internacional de dados, que refletem exatamente as características de um novo modelo de legislação que tem uma forma, um design legislativo, a meu ver, inovador, porque ele se compõe de um componente regulatório local e ele também alcança fatos e situações do estrangeiro, portanto, tendo pretensão de aplicação extraterritorial, trabalha com noções de jurisdição e de enforcement ou execução. Esse modelo é muito interessante e hoje eu poderia fazer um contraponto aos novos regimes de cooperação e de regulação de aspectos relativos ao combate global à corrupção. As leis modelos e as leis nacionais de responsabilização de atos corruptores ou corruptos, transfronteiriços, têm o mesmo modelo, modelagem legislativa que nós temos observado, entre a territorialidade e a extraterritorialidade, entre o concentrar-se nos aspectos regulatórios, no perfil regulatório, mas também no perfil jurisdicional e no perfil jurisdicional adjudicatório, para fazer a precisa conexão com a apresentação do professor Gustavo, e do perfil executório, do perfil de enforcement ou execução. E o segundo, dos aspectos dos próprios limites, dos limites da cooperação jurídica internacional, entre a falta de interoperabilidade jurídica entre as diferentes jurisdições, até para parafrasear uma expressão que é típica da informática, a interoperabilidade dos sistemas, como também o baixo nível de harmonização de normas do direito internacional privado e do direito internacional processual, já que é um campo também muito específico. E esse é um reflexo do que nós temos como paradoxo da soberania vestifaliana, o surgimento de noções da soberania digital envolvendo interesses de vários sujeitos nesse contexto, de modo a alcançar um equilíbrio em que ainda o interesse do Estado seja reconhecido, mas ele não seja um interesse utilizado a propósito ou a pretexto de violar garantias mínimas do ponto de vista civil, processual e criminal. Esse é um aspecto muito importante, porque nós não podemos, especialmente na prática brasileira, querer emular ou copiar modelos de exportação de leis ou mesmo de execução de decisões, a exemplo dos Estados Unidos, porque exatamente não há nada mais contraditório do que a prática americana de execução transonteriza determinadas decisões ou medidas em matéria de cooperação. O que significa que, muitas vezes, os Estados Unidos é mais solicitante dos pedidos ativos de cooperação e muito menos atencioso ou respondente naqueles casos de atendimento passivo, em que ele é demandado na cooperação. O que significa que também seria interessante pensar isso ao futuro, como uma necessidade de reforma dentro desses aspectos que são levantados não só para questões das tecnologias na internet, mas que dizem respeito a reflexões sobre garantias, inclusive processuais, nos sistemas domésticos. Eu tenho me interessado muito por isso, a respeito justamente do razoável duração do processo, que não é uma invenção brasileira, mas sim uma ideia que vem da processualidade dos instrumentos e do tempo que deve corresponder à efetiva decisão. e também à simetria e escalabilidade nas redes que levam a essa própria necessidade de se repensar, porque esses acordos de cooperação também podem ser remodelados nesse contexto. Eu pedi para passar. E essa vem exatamente uma sugestão de como a jurisdição pode ser repensada a partir de um quadro conceitual normativo do direito internacional privado em confronto com as novas tecnologias. Mas isso ainda assim deve ser repensado à luz dos limites relativos à capacidade institucional dos regimes de cooperação jurídica e assistência, que no extremo são limites do próprio potencial ou da capacidade institucional dos Estados. Eu faço um parênteses apenas para fazer uma comparação que há 20 anos já era um problema nos sistemas nacionais, quando países membros da OMC, ao serem levados à adoção de um acordo que compõe os acordos constitutivos da OMC, que é o acordo TRIPS, relativo aos direitos de propriedade intelectual e a relação com o comércio, para traduzir muito bem o que o TRIPS significa, na parte 3 desse acordo, eram obrigados a implementar em seus sistemas domésticos medidas de aplicação efetiva da proteção dos direitos de propriedade intelectual. E essas obrigações dos Estados-membros da OMC eram obrigações que muitas vezes levavam os Estados a terem que reformar todo o seu aparato administrativo, judicial, para poder dar conta das demandas da propriedade intelectual, seja em matéria civil, administrativa ou criminal. Só que há uma ressalva no acordo TRIPS muito interessante, que, de certo modo, é uma flexibilidade do sistema que permite que os Estados ainda mantenham a discricionariedade para decidir como eles vão alocar esses recursos no aparato estatal para processar essas demandas relativas à propriedade intelectual, quer de violação, quer de pirataria ou contrafação. Ou seja, nenhuma obrigação pode ser adicional ao Estado para que um sistema de enforcement ou aplicação do direito pelos seus tribunais e órgãos administrativos seja cobrado ou requerido do Estado para além daquele que ele já oferece para as suas questões litigiosas em matéria civil criminal, ou seja, sem fazer discriminação. A inteligência desses acordos do comércio, muitas vezes criticados, é exatamente a inteligência de permitir ao Estado que tome as decisões a respeito da política pública, por exemplo, de proteção dos direitos da propriedade intelectual nesse contexto. E aí eu passaria exatamente a reflexão sobre o marco civil da internet, porque é exatamente essa a interface que se faz entre a primeira e a segunda apresentação. E nesse ponto, passaria aqui a parte 5, justamente desses slides que eu preparei, que vão direto, pode passar adiante, que vão direto exatamente no tema do marco civil, que são objetos de preocupação do ponto de vista prático no direito e, sobretudo, das reflexões acadêmicas que nós temos trabalhado no contexto do IRIS e também dos grupos de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, e que trabalham as interfaces entre o direito internacional público, privado e constitucional. É um excelente laboratório também de análise de casos, de concepções do direito, muito obrigado, para essas transformações. Eu divido análise bem sistemática naquelas relativas às questões do direito aplicável no marco civil da internet, ao contencioso transnacional da internet, como ele passa a existir dentro da perspectiva do marco civil, e, por fim, as questões de cooperação. No bloco de lei aplicável, eu entendo que uma das principais questões que se formulam é a conformação de um regime legal doméstico, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, para o uso da internet no Brasil, incluindo princípios relativos a esse uso. E a minha visão de princípios, dentro de uma visão da hermenêutica filosófica e do direito, tem sido uma visão em que os princípios não se hierarquizam em relação às regras, mas sim que os princípios servem de base para a decisão e vinculam. E essa noção está no marco civil da internet, porque ela é presente na forma como o legislador, num processo público que foi, de participação, inclusive, para a elaboração da lei, escolheu esses princípios como princípios de decisão, ou não princípios para simplesmente serem invocados quando a regra não pode ser operada. Então, esse ponto é muito importante. E a submissão dessas relações jurídicas, transações e operações, envolvendo empresas e empresas, empresas e usuários, e em alguns casos também, e essa é a ideia que eu tenho desenvolvido no projeto do governo, empresas, governo e usuários, que também respondem a obrigações de conformidade ou de compliance com o marco civil da internet. E, por fim, o contencioso transnacional da internet, que lida com questões jurisdicionais em matéria civil, comercial e criminal também, porque, apesar do marco civil lidar com aspectos civis e comerciais nas relações empresariais, ele também, sim, acaba sendo subsídio para muitas das questões criminais em curso no Brasil, submetidas a regras da Constituição Federal, do Código de Processo Civil a Código de Processo Penal e tratados e convenções. É uma interpretação, eu chamaria interativa das fontes, para que os tribunais, os juristas, tenham condições de explorar melhor esses ambientes. De novo, não está funcionando. E, por fim, começando, para o bloco de lei aplicável, que já foi mencionado por alguns expositores, a professora Mônica, em sua apresentação a respeito das questões dos litígios envolvendo empresas, especificamente o Facebook, levantou, que a ressaltar o artigo 3º, o parágrafo único do marco civil, é muito importante, porque ele tem uma relação, hoje, de abertura do regime legal do uso da internet para tratados e convenções nessa matéria. E há muitos autores que têm feito uma interpretação restritiva, e contra a qual eu me oponho, porque, em matéria, primeiro, de regulação sistêmica, a partir de princípios, a interpretação não pode ser restritiva, ela deve ser uma interpretação ampliativa naquilo que ela pudesse ampliar, e extensiva nas relações que ela pudesse formular. E uma delas é a abertura aos tratados e convenções em matéria de internet ou correlatos aos princípios relativos ao uso da internet, que todos conhecemos pela leitura do marco civil, mas apenas mostrar que nem sempre esses princípios estão justamente apenas nos tratados de direitos humanos, como alguns autores têm sustentado e dizem, olha, esse artigo nesse dispositivo no marco civil não faz nenhum sentido, porque a Constituição Federal já resolveria isso no artigo 5º, parágrafo 2º, e também no parágrafo 3º, relativamente aos regimes doais de tratados de direitos humanos. Mas nós sabemos que nem todos os tratados de direitos humanos, pela sua generalidade ou especificidade, vão lidar com questões dos princípios da internet, mas sim que tratados específicos em matéria de internet, propriedade intelectual, telecomunicações e até bitributação, normalmente tragam princípios retores das relações que hoje são relações travadas no ambiente digital. E, portanto, essa visão, agora poderia voltar, funcionou aqui, a própria ideia, não, uma anterior, exatamente, da terminologia do próprio artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça como fontes do direito internacional, tratados e convenções gerais especiais que toquem questões da internet e relacionam-se com esses princípios, como, por exemplo, neutralidade e estabilidade da rede. E esse ponto é central. E o fato do Brasil estar vinculado à Convenção de Viena do Direito dos Tratados, que obriga o Brasil, como parte nesses tratados, a observância, não podendo o Brasil simplesmente levantar normas do seu direito interno para se eximir ou se exonerar do cumprimento de determinadas obrigações internacionais. E o outro bloco, e vou caminhando para o final, é exatamente aquele que está hoje no artigo 10 e 11. Na verdade, eu destaquei o artigo 11 aqui na apresentação, porque ele é um referencial para aqueles casos que digam respeito a um regime de regulação substantiva, ou seja, material, das operações de coleta, armazenamento e guarda de registros e dados pessoais. Isso foi observado nas apresentações anteriores. E que tem autênticas regras de direito internacional privado, muitas vezes, negligenciadas numa leitura apressada ou mesmo numa leitura meramente técnica do marco civil, com uma dogmática muito pobre, muitas vezes, sobretudo no que tem sido discutido pela pressa com que vários comentários foram publicados, e aqui é uma crítica direta a eles, e decisões dos tribunais que não têm atentado para essas regras de escalonamento a respeito da possível aplicação da lei brasileira ou respeito à lei estrangeira quando a lei estrangeira tenha que ser aplicada na presença de determinados elementos aqui, tanto dos atos praticados de guarda, coleta e processamento desses dados, como também a presença de pessoas jurídicas sediadas no estrangeiro. Então, esse ponto nos leva a que empresas sediadas no território nacional, empresas brasileiras ou estrangeiras com negócios ou mínimos contatos com o sistema jurídico brasileiro passem a adotar padrões de compliance digital para a coleta, tratamento desses dados, porque é exatamente esse aspecto que tem sido ressaltado na relação harmônica que pode existir entre o artigo 11 do marco civil e o direito estrangeiro quando o direito estrangeiro aplicável regule o comportamento dessas empresas que atuem no segmento de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros. A respeito disso, o nosso grupo teve oportunidade de engajar-se no estudo da transferência internacional de dados e aportar algumas observações a respeito do alcance do artigo 11 do marco civil da internet em cotejo com o projeto de lei de proteção de dados como tal tramitando no Congresso Nacional. Então, esse ponto é central e diz respeito a questões de lei aplicável. E, para concluir, o bloco final que, classicamente, deve entrar numa reflexão do direito internacional privado, que é justamente aquele do contencioso transnacional, do contencioso internacional submetem à esfera e, eu diria, ao âmbito das relações civis, das relações privadas e das relações comerciais ou empresariais e que estão exatamente, do ponto de vista da jurisdição, cobertas por regras da Constituição, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal e dos tratados e convenções. E, de que maneira essas questões de cooperação jurídica internacional envolvendo o marco civil, a legislação civil, comercial, penal e trabalhista podem ser justamente levadas em consideração no processo penal, no processo civil, no processo do trabalho, quando, eventualmente, eles tenham elementos de internacionalidade. Sobretudo porque o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma regra que, a meu ver, é uma das maiores inovações legislativas no contexto do direito processual civil brasileiro e do processo internacional como um todo, que é a abertura da sistemática processual brasileira para tratados e convenções em matéria de direito internacional privado e processual, que está no artigo 13 do CPC. Provavelmente, muitos dos comentários vão negligenciar a importância desses, quando feitas numa leitura meramente nacionalista ou interna desse dispositivo, quando, na verdade, o artigo 13 do CPC, que passa a ser uma regra geral de aplicação, não pode ser afastada pelo juiz em hipótese alguma, porque ela impõe ao juiz o dever de observar as regras processuais previstas no CPC e também nos tratados internacionais em matéria processual. Essa foi uma grande inovação legislativa, não que o Brasil já não estivesse vinculado a esses tratados, mas expressamente impõe ao juiz esse dever de aplicar. E, por fim, no campo da cooperação jurídica internacional, não vou entrar em detalhes nessas inovações do CPC, mas se acrescentam às apresentações anteriores, inclusive tangenciadas na observação feita pelo doutor Tassio a respeito dos casos em matéria de cooperação civil, tocando aspectos do direito da internet que tem passado pelo Ministério da Justiça, mas que entram exatamente nesse ponto da cooperação jurídica e como esses instrumentos devem ser exatamente guiados pela necessidade de observância de garantias processuais em torno da execução, do cumprimento dessas medidas propriamente consideradas. E tem sido muito relevante o trabalho daqueles que militam pelos temas do direito internacional processual e cooperação jurídica internacional, ao lado do grupo do qual eu faço parte, da rede de pesquisa de direito internacional privado no Brasil e nos foros internacionais, ao lado da professora Inês, do professor Gustavo, professora Nádia de Araújo e tantos outros brasileiros acadêmicos nesse tema e que temos exatamente trabalhado essas três questões. Eu deixei exatamente e vou deixar essa apresentação para todos com algumas proposições sobre a relação entre direito e justiça e o futuro no devido processo transnacional e como essa ideia passa justamente por um perfil regulatório, um perfil adjudicatório e um perfil cooperativo. Eu acho que o futuro sobretudo das questões internacionais relativas à internet admitem essa dimensão de análise entre esses três perfis. Eu agradeço a todos pela paciência, fui muito rápido, mas era a necessidade de condensar duas apresentações dentro desse tema e expor um pouco do projeto de pesquisa e fico muito feliz nessa oportunidade de reverter ao público um pouco dessas minhas preocupações. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer esse honroso convite do professor Fabrício. Para mim, uma honra muito grande ser convidado para os eventos da Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente chama de Avetusta Casa, desde o meu tempo, Avetusta Casa de Afonso Pena, onde eu estudei e tenho, graças a Deus, uma relação muito boa com os professores, sobretudo com o professor Fabrício. E, como ele bem enfatizou, nós temos lá um grupo de pesquisa na Escola Judicial que eu coordeno, eu tenho a honra de ter como integrante o professor Fabrício também, um grupo sobre tecnologia, direito de trabalho e justiça, que tem também um foco muito forte na área de processo eletrônico que a gente trata. Eu fiquei pensando, tem tantas conexões com o trabalho que o professor, nós temos tantas conexões com o trabalho que o professor Fabrício desenvolve, que eu fiquei meio perdido sobre o que falar. Mas eu resolvi, professor Fabrício, fazer, assim, uma rápida panorâmica e para deixar aqui abertos os canais, os contatos para a gente possa ir para os interessados que queiram colaborar conosco e as portas da escola judicial, desse grupo, estão abertas. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão da cooperação jurídica. Eu não... Direito internacional, eu não... numa área que eu domino, eu sou... A minha área é de direito do trabalho. Mas eu tive envolvido profissionalmente com a questão da cooperação, que eu gosto de fazer uma distinção entre cooperação jurídica e cooperação judiciária. Então, envolvido na cooperação, faço essa distinção, e propriamente na cooperação judiciária, quando envolve a relação entre os órgãos do poder judiciário diretamente. E, há uns 10, 12 anos atrás, houve aí um edital do poder judiciário espanhol, fazendo uma concorrência internacional para 20 magistrados para fazer um curso lá de uns 3 meses lá em Barcelona, na Escola Judicial espanhola. Eu participei, eu tive a honra de ser elecionado, aqui do Brasil fomos dois, eu um juiz de direito do Ceará, já falecido, infelizmente, um grande amigo que eu perdi. E, lá, nós fizemos um curso sobre o conceito de cooperação judiciária, especificamente, como que funciona na União Europeia, no âmbito da União Europeia, no espaço jurídico europeu, mas, focado mais no direito comunitário, não é no direito internacional, no direito comunitário europeu, os princípios. Voltando de lá, nós trouxemos, depois de algum tempo, eu fui convidado pelo ministro César Peluso, então, presidente do Supremo, para ser juiz auxiliar, um CNJ. Eu estive lá dois anos e, lá, a gente desenvolveu uma rede nacional de cooperação judiciária, baseada na rede europeia, que tem a rede de cooperação civil e a rede penal. nacional. Então, nós trouxemos a mesma ideia para cá, para o Brasil, pelas dimensões continentais do Brasil. O Brasil é maior que a Europa ocidental, um território. Temos aqui, é uma federação, temos uma complexidade, uma característica do sistema brasileiro, que é a autonomia além dos estados, um estado federado com a autonomia de cada entidade da federação. Temos também uma questão constitucional que deixa muito complexo, que é a autonomia dos tribunais. Então, além dos estados federados, existem, no Brasil, nós temos uma previsão constitucional de autonomia dos tribunais. Ou seja, nós temos 90 tribunais ilhas aqui que não se comunicam, que não se conhecem, e que é muito tumultuada, o advogado sabe que quando tem que cumprir um ato processual em outro tribunal, é muito complexo. Então, nós desenvolvemos essa rede, tive a honra de o ministro Peluz me dar todo o apoio, e levamos, na época, elaborando o CPC, de levar uma proposta, e é um filho que eu tenho um orgulho muito grande de falar, eu não falo isso para me gabar, mas é um orgulho profundo que eu tenho, de ter três filhos no CPC, que é o artigo 67, 68, 69 do CPC, eu tive a honra de ser o ghostwriter desses artigos, eu que escrevi esses três artigos, submeti ao ministro Peluz, ele aprovou, e a professora Ada deu o apoio, e entrou no CPC, então, lá no CPC, os três artigos que estavam da cooperação judiciária. Não conseguimos entrar na cooperação internacional, porque, primeiro, não é a minha área, não quis me aventurar, uma área que eu não, mas eu tenho uma atuação profissional na cooperação judiciária, que se instalou desde daquela escola, da escola judicial espanhola, no âmbito da América Latina. Então, nós fundamos, inclusive, a Rede Latino-Americana de Juízes, que faço parte até hoje, fui presidente, hoje sou vice-presidente, e a rede, nós estamos aí focados agora justamente no tópico que o professor Fabrício tocou, do processo, eu anotei aqui, processo digital transnacional. Semana que vem, eu vou à Argentina para falar justamente disso. A Argentina está com o interesse de pegar o nosso processo eletrônico, que realmente não existe processo eletrônico de tamanho, com essa dimensão que tem no Brasil. Nós temos mais de 20 milhões de processos eletrônicos hoje, então, se falar isso fora do Brasil, acho que até é mentira. e a partir do momento que se isso pode se concretizar, esse convênio entre o tribunal, entre o Poder Judiciário Brasileiro, o CNJ, e a Argentina, o Poder Judiciário, vou falar lá no Ministério da Justiça e para os juízes argentinos, pode ser que a gente consiga já, pelo menos, com a Argentina já fazer um processo no aspecto da cooperação internacional, de cartas rogatórias ou de, como que chama, direto, auxílio direto, a gente possa conseguir alguma coisa em termos de processo eletrônico entre Brasil e a Argentina ser um primeiro passo. Quanto ao auxílio direto, eu também não sou internacionalista, mas eu acho que está se explorando muito pouco o veto do artigo 35 do CPC, que é, qual que é o reflexo hermenêutico desse artigo, desse veto desse artigo 35 do CPC? O artigo 35, ele dizia que todo todo ato internacional, eu não me lembro bem faz tempo, eu estou envolvido em tantas coisas e com essa cabeça branca eu esqueço até que eu como sei, mas eu esqueci do artigo 35, mas ele dava uma, que eu me lembro, ele dava uma, colocava a necessidade de carta rogatória para tudo quanto ao ato internacional e ele foi vetado. Então, isso é uma sinalização que a gente pode começar com auxílios diretos, com atos, inclusive eu já participei de alguns atos sem carta rogatória com juízes de outro país, que o pessoal me conhece, me liga e fala o Pepe, você aí não conhece um juiz na Bolívia, na Argentina, porque eu estou com o processo parado e tal, eu faço a intermediação e a gente consegue sem carta rogatória para a prática de vários atos, com a participação das partes, com a validação das partes, dialogicamente, tem conseguido isso de uma maneira informal. Estamos tentando isso também no parlamento do Mercosul, de tentar uma regulamentação a respeito disso. Então, no âmbito da cooperação judiciária, de atos praticados, a ideia da cooperação judiciária no âmbito da União Europeia é de tirar da cooperação o poder executivo. E lá foi o norte. Olha, a cooperação é entre poderes judiciários, então, você não tem que passar por intermediação de poder executivo. Então, é judiciário com judiciário. Esse é a linha, o princípio que norteia a cooperação judiciária da União Europeia, de todas as normativas diretivas, toda a regulamentação é nesse sentido. E hoje, esse relacionamento se dá diretamente juiz e juiz. Não tem intervenção de uma autoridade central, são redes, pontos, os pontos de contatos, também que são o que eles chamam lá de magistrado de enlace, que são juízes, é interessante o sistema, e nós temos no Brasil, não sei se está atualmente, porque eu perdi o contato com ela, é o magistrado de enlace, que é um juiz, que é uma espécie de diplomata, do poder judiciário, que vive em outro país. Então, nós recebemos aqui no Brasil uma juíza francesa, a juíza de ligação, que fazia essa ligação entre as demandas das autoridades, não só de juízes, ela não podia atender pedido privado, mas autoridade, seja o Ministério Público, seja autoridade policial, seja os magistrados, poderiam requerir informalmente para ela, até pelo e-mail dela, mandava para uma solicitação, olha, estou com um processo, estou dependendo de uma providência, de um processo na França, ela imediatamente se dirigia ao juiz francês por e-mail também, e assim, várias coisas conseguiu-se resolver, sem rogatória, com essa ideia, agora, evidentemente, isso é limitado, algumas coisas você pode fazer isso, mas nem tudo, principalmente sem uma regulamentação, mas a única regulamentação que a gente tem, atualmente, é um veto, é tirar uma consequência hermenêutica de um veto do CPC, então, quer dizer que esse veto significa que é possível isso, mas é muito pouco, nós precisamos avançar. Bom, a outra parte, a outra questão que eu queria trazer aqui, também, que diz, trazer, deixar aqui o grupo de estudos nosso, de processo eletrônico e de direito de trabalho e as novas tecnologias, deixar, os interessados podem me, conversar comigo, mandar um e-mail para mim, se apresentar, que a gente integra o grupo, a gente vem fazendo, várias, nós temos 10 anos de existência, ao longo desses 10 anos, já fizemos vários eventos, eventos internacionais, eventos, inclusive, com a participação do professor Fabrício, agora, nós estamos envolvendo na questão da inteligência artificial, linguagem maquinal e os megadados, nós já vamos agora para a terceira oficina, a primeira foi o professor Fabrício, inclusive, teve até um interessante, um dos participantes, era um professor português, que fez a palestra via, como é que chama? Skype, e ele estava no aeroporto de Helsinki, foi muito interessante, a nossa, foi o primeiro, agora, nós vamos fazer agora, dia 10, já fica o convite aqui para todos, dia 17 de novembro, lá no tribunal, nós vamos fazer a terceira oficina sobre a questão dos dados, a proteção, democracia, direito, questão dos dados, inteligência artificial e linguagem maquinal, e está muito interessante, a gente está trabalhando nessa linha, e para finalizar, são tantos os pontos que eu, e o prazo aqui é curto para falar muita coisa, então, é só dar essa panorâmica, e termino aqui com a questão que diz respeito à área que também que eu tenho me debruçado, que é a questão do trabalho e as novas tecnologias. Tem alguém da Uber aí? Não? Eu quero dizer que eu não sou inimigo da Uber, e sou entusiasta de várias coisas, de vários efeitos da atuação do Uber, só que o Uber ficou com raiva de mim, todo processo que cai da Uber, eles arguem minha suspeição, porque eu escrevi uns artigos dizendo que é possível, sim, existência de vínculo de emprego entre o motorista e a Uber. E só por isso eu não me considero suspeito, porque eu estou escrevendo em tese, e cada caso é um caso, e eu mesmo acho que cada caso a gente tem que examinar, porque tem várias hipóteses que não, o motorista não é efetivamente empregado à Uber, não é porque é motorista que é empregado, não, tem casos e casos. E é justamente isso que a gente, esse conceito, que às vezes a gente brinca e chama de empregador nuvem, é aquele empregador, ele é nuvem, ele é um empregador transnacional, ele está submetido, ele tem as inflexões, os reflexos em cada legislação nacional, ele parte de um país, são, a Uber é uma empresa planetária, eu acho que conceito de multinacional é um conceito já ultrapassado, isso é para o passado, agora Uber, Facebook, Google, a Gafa, Gafa que é Google, Apple, Facebook e Amazon, Gafa que costumam usar esse termo, essa sigla, eu já estou colocando Gafal, porque a Uber também, são planetárias, não são multinacionais, planetárias, elas atuam no planeta, não é em vários países, então, essas questões, então, tem o direito do trabalho, nós temos visto, por incrível que pareça, nós temos uma decisão, uma justiça extremamente liberal, que é o próprio Inglaterra, o Justiça Inglesa, o Tribunal, o Tribunal Trabalhista de Londres reconheceu o vínculo de emprego com todos, aí que eu acho complicado, reconheceu uma ação que, eu acho que com dois, mas ali eles vão estender com dois motoristas para reconhecer o vínculo de emprego da Uber com os motoristas em Londres. No Vale do Silício, no Distrito Norte, na corte do Distrito Norte, ainda não houve decisão, só que o juiz, o juiz que, a Uber fez um acordo com os motoristas, com um acordo de 100 milhões de dólares, e o juiz não quis homologar o acordo falando que era pouco, atingindo só os motoristas da Califórnia. Quer dizer, é um indicativo que o juiz está entendendo que há o vínculo de emprego e que está pouco, então, para fazer o acordo tem que pagar mais. ele até acenou lá, parece que 800 milhões de dólares para fazer o acordo, que 100 milhões ele achou pouco. Então, essa questão do controle... Ah, a questão também trabalhista que eu... Nós precisamos agora a ajuda dos internacionalistas, que é a questão do controle de convencionalidade. É um tema que a magistratura brasileira desconhece, agora que está começando. Nós temos no Tribunal Superior do Trabalho uma decisão do TST dizendo que... Vou concluir a última coisinha. dizendo que... O controle consagrando a supra-legalidade das convenções da OIT, nós temos uma, mas pelo menos nesse sentido, dando o status na linha do Supremo de que as convenções da OIT têm supra-legalidade. E por que eu dizendo agora isso? porque tem vários artigos, vários doutrinadores sustentando de que a reforma trabalhista se choca com... São 84, se não me engano, convenções que o Brasil ratifica, da OIT, só da OIT, 84, e ninguém conhece essas convenções. a jurisprudência não conhece, quase que desconhece, mas nós temos 84 convenções e que existem uma... São mais de 200 e poucos dispositivos que foram alterados e grande parte desse se choca com essas convenções. Então, agora nós vamos ter um controle de convencionalidade muito grande. Esse vai ser o tema da Justiça do Trabalho. A partir do ano que vem, vai tratar de controle de convencionalidade quase que em todo processo, vocês vão ver. Então, nós vamos precisar dos internacionalistas que comecem a se preocupar um pouco também com o direito do trabalho nessa parte. Então, é isso. Eu agradeço novamente a oportunidade e fica aí o convite renovando para quem quiser participar do nosso grupo de pesquisa lá no TES. Obrigado. Então, na verdade, minha apresentação é mais um convite também para que vocês conheçam um pouco das pesquisas que a gente tem feito, o que o IRIS tem publicado sobre os temas de jurisdição e a partir de agora, inaugurando com esse evento também, temas sobre cooperação jurídica internacional. Bom, três pesquisas importantes que a gente já publicou que estão disponíveis no nosso site. Uma sobre o quadro político normativo de regulação na internet. A gente faz um mapeamento de algumas legislações aplicáveis que dizem respeito a algumas das principais questões que foram tratadas aqui hoje, principalmente a Europa, nos Estados Unidos um regime mais voltado para o common law e na América Latina notando especialmente a legislação brasileira e a colombiana como algumas das principais expoentes no cenário latino-americano. A gente também faz um estudo sobre os mecanismos de bloqueio e fragmentação sobre os quais eu vou falar em alguns slides aqui. O objetivo dessa pesquisa foi justamente fazer um apanhado dos meios técnicos e jurídicos em que essa fragmentação da internet ou os mecanismos de bloqueio estão sendo aplicados de forma mais prática e traduzindo isso em termos bem claros porque quando a gente vai estudar sobre bloqueio de sites e conteúdos inspeção de pacotes tudo parece muito técnico. Então se vocês virem o nosso paper a linguagem está bem facilitada eu acredito que as notas de rodapé também são bastante explicativas a ponto de a gente ter uma compreensão mais geral que é o nosso objetivo um alcance maior das nossas pesquisas e também uma pesquisa sobre a transmissão internacional de dados especialmente correlacionando ela ao projeto em curso do congresso especificamente o 5276. bom vocês podem encontrar essas pesquisas na parte de publicações no nosso site em livros e artigos e aí você vê a disposição deles no site especificamente essas pesquisas sobre jurisdição são essas com a capa em uma forma de rede neural a gente tem outras publicações como os eventos que a gente faz o seminário de governança da internet e o marco civil geram algumas publicações como os anais e também um livro de coletânea de artigos estão todos disponibilizados online gratuitamente e além disso outras publicações que também vocês podem observar no nosso site bom primeiramente sobre os mecanismos de bloqueio e fragmentação da rede a gente faz uma explicação detalhada sobre alguns desses bloqueios os principais que estão sendo utilizados atualmente alguns até pelo poder judiciário brasileiro o tempo todo quando a gente discute jurisdição e conflitos de internet vem à tona essa ideia de uma transnacionalidade uma jurisdição extraterritorial uma falta de controle sobre as fronteiras clássicas do estado no entanto como também já foi dito aqui em alguns dos painéis a gente tem uma infraestrutura física que permite todas essas relações de ocorrerem e é por meio dessa infraestrutura física que existem os mecanismos de controle de sanção de restrição de acesso a determinados conteúdos inclusive então alguns exemplos filtragem de conteúdo e acesso isso exige uma base de dados extremamente custosa não apenas para os governos que empreendem mas também para os próprios provedores de aplicação filtragem por localização geográfica fazendo aqui uma ponte com propriedade intelectual é muito comum serviços de streaming por exemplo fazer uma filtragem por localização geográfica por exemplo para certos acordos de possibilidade de reprodução ou não desses conteúdos em alguns países então sei lá você vai assistir um vídeo no YouTube da NBC e provavelmente eles não autorizaram que isso fosse transmitido no Brasil pelo YouTube porque ele já tem um outro privilégio de exibição por outros canais aqui no Brasil outros serviços de streaming também como Netflix e Spotify também pode apresentar esse tipo de filtragem então a gente percebe que também a balcanização da internet essa fragmentação da rede ela não se dá apenas em questões criminais mas ela também invade todas as áreas e pode ser usada por todas as áreas filtragem por conteúdo de pacotes que exige um um trabalho de inspeção de pacotes mesmo que é muito mais invasivo e atentante a certos direitos e liberdades individuais se a gente for pensar em questões de liberdade de expressão privacidade de proteção de dados rejeição de nome de domínio é muito usado e também é fácil de se superar para um usuário médio inclusive quando existe alguma forma de bloqueio de alguns nomes de domínio imagino que alguns graduandos aqui fazem isso nas redes de faculdade isso é possível utilizar algum VPN ou outro tipo de atalho para encontrar os sites que eles gostariam e que eventualmente são bloqueados mas que também podem ser usados por exemplo por um governo que não quer um provedor de aplicação sendo acessado ou um site que tem conteúdos críticos a ele sendo acessado no nosso grupo por exemplo a gente faz um levantamento sobre a Coreia do Norte em que apenas 28 sites 28 nomes de domínio são permitidos de acesso pela população e todos eles favoráveis ao regime norte-coreano a questão da localização de data centers muito discutida na época do marco civil quem acompanhou o processo deve ter lembrado disso isso também foi alvo de várias discussões aqui hoje ainda é uma proposta relevante não apenas para os governos no sentido da positivação em algumas legislações e o enforcement para cumprimento de ordens judiciais mas também para os próprios provedores de aplicação para a escolha econômica e também do custo legal que a localização de um data center pode ter para eles o custo de instalação de um data center vai muito além dos custos elétricos e de pessoal e mão de obra enfim que acreditem são levados em consideração não é à toa que o Brasil não é necessariamente um lugar bom para manter data centers as exigências de cursos de infraestrutura são muito grandes aqui seria mais interessante mantê-los num lugar mais frio por exemplo mas também um custo operacional com um possível passivo legal sendo acumulado justamente por essas questões de ordens judiciais que a gente vem acompanhando hoje então isso faz parte do momento decisório de um provedor de aplicação ao escolher onde localizar seus dados é o projeto do AeroCloud também que foi muito aventado na época dos escândalos e do Snowden e que não chegou a ter tanto sucesso na discussão a partir de uma ideia de que seria possível no âmbito da União Europeia haver um tipo de certificação ou escolha dos usuários por provedores que mantivessem seus dados apenas localizados na União Europeia e assim que estabelecessem critérios de privacidade e proteção de dados também de acordo com essas políticas do bloco bom já o nosso paper sobre transmissão internacional de dados que estuda o projeto de lei 5276 ele fala sobre diversos temas do projeto mas eu queria salientar aqui duas distinções importantes que seriam os dois modelos em maior discussão atualmente modelo geográfico e um modelo organizacional houve uma palestra sobre as autoridades de proteção de dados a nossa propositura aqui nesse paper é um policy paper a gente dá a nossa opinião sobre qual seria um modelo ideal seria a favor de um modelo organizacional ou pelo menos misto com elementos de um modelo organizacional em que é passada as empresas a responsabilidade de gerir e ter uma manutenção de determinados padrões de privacidade de proteção de dados e não simplesmente delegar ao estado essa capacidade de enforcement por meio de uma autoridade judicial ou uma autoridade específica uma autoridade executiva enfim até mesmo multissetorial ainda não existe no Brasil uma opinião sobre quem seria essa autoridade também imagino que ela também estaria sujeita a diversas capturas políticas e legislativas inclusive nesse momento político que a gente vive atualmente bom um terceiro trabalho que a gente publicou recentemente ele fala sobre jurisdição e lei aplicável em conflitos envolvendo a internet todos esses temas já foram tratados em extensão nas palestras de hoje o artigo 11 do marco civil sobre o qual eu iria falar também o modelo do contexto europeu então as regulações de Bruxelas Roma 1 Roma 2 para definição da lei aplicável então eu não vou me estender nessa parte o modelo americano também sobre os dois casos que já foram citados aqui inicialmente é interessante a gente ver que existe uma convergência nos estudos mas enfim esse é um caso interessante também sobre conflitos de jurisdição ainda com alguns desenrolamentos por vir a gente tem acompanhado seria um exemplo interessante de como o princípio da territorialidade pode ser utilizado por ambas as partes querendo evocar sua jurisdição sobre esses dados bom conclusões que a gente chega também nesse paper é na verdade uma possibilidade de existência de um fórum shopping em relação a diferentes jurisdições a gente está caminhando inclusive pela mobilidade a possibilidade de essas tecnologias serem deslocadas de forma muito mais fácil do que eram anteriormente então a escolha da melhor jurisdição aplicável da melhor jurisdição ou das melhores leis aplicáveis é um elemento que ganha cada vez mais importância para a localização dessas empresas das suas sedes dos seus data centers e na medida que a gente converge para uma economia cada vez mais digital esse tipo de escolha é fundamental no modelo de negócio de um provedor de aplicação grande e com com abrangência internacional por exemplo a gente também menciona a possibilidade de alguns paraísos jurisdicionais a existência de alguns mercados de sentenças é algo que a gente também trata no paper que está para ser publicado e a possibilidade de um direito internacional da internet todas essas conversas que a gente teve aqui hoje em dia elas trazem elementos de áreas clássicas tradicionais do direito no entanto que ganham novos contornos quando esses elementos são tratados online então não é simplesmente transpor uma matéria de direito penal de direito do trabalho para o ambiente online a gente necessita de novas normas de software novas normas de direito de propriedade intelectual e também entendimentos acerca das especificidades que o mundo online oferece também para o direito internacional bom estudos que a gente está para publicar em breve que a gente está empreendendo atualmente nas nossas pesquisas primeiro um sobre portas lógicas IPv6 a transição do Brasil para o sistema IPv6 tem gerado alguns problemas de ordem prática para identificação de usuários então a gente fez um estudo empírico sobre como está sendo tratado nos tribunais brasileiros muito em breve será publicado a gente também está estudando alguns mecanismos de cooperação jurídica internacional especialmente os Mutual Legal Assistance Treaties os MLATs suas deficiências suas falhas suas possibilidades de avanço ou vantagens em relação a outros instrumentos mais tradicionais o Fabrício mencionou isso na palestra dele e também procedimentos judiciais envolvendo litígio de internet que é algo que sempre caracterizou as pesquisas do Ives a gente se afirma como um instituto de pesquisa na área de direito de internet mas especialmente quando isso diz respeito a direito internacional e os elementos de transnacionalidade que podem estar envolvidos nessas questões bom o nosso site está aí eu gostaria de agradecer a presença de todos desculpa pela pressa na exposição eu acho que também consegui cumprir o tempo no que foi previsto e enfim estou à disposição também para solucionar dúvidas e eventuais questionamentos obrigado eu fiquei absolutamente feliz com essa com essa oportunidade tanto de rever e reunir pessoas num evento de impacto de pesquisa e extensão dentro da Universidade Federal de Minas Gerais o engajamento do IRIS como organização da sociedade civil responsável por promover estudos relativos ao direito da internet e também a defesa de direitos dos usuários o que é fundamental dentro das suas preocupações estatutárias e acima de tudo permitir que o evento desse um espaço para um estado tão importante como o estado de Minas Gerais no Brasil na construção do diálogo sobre temas do direito internacional já que a própria escola mineira do direito internacional se construiu dentro de fronteiras geográficas mas sempre com muito cuidado apreço pela história pela importância do tratamento de temas de interesse nacional e acima de tudo a visão muitas vezes distinta de uma polarização dentro do próprio país como bem mostra a geografia de Minas Gerais o seu perfil político e o fato de Minas Gerais representar quase uma macro ou micro exemplo do que é o grande país nas suas assimetrias nas suas diferenças regionais desigualdades riquezas e creio que nada melhor do que poder conduzir uma discussão tão elevada com a participação de acadêmicos especialistas profissionais práticos nesse tema e dizer que da perspectiva da organização o comitê organizador é bastante extenso e eu queria registrar acima de tudo o agradecimento especial aos nossos apoiadores acima de tudo ao programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal de Minas Gerais a CAPES a FAPEMIG a Fundação de Amparo a pesquisa no Estado de Minas Gerais porque a FAPEMIG tem sido uma agência de fomento absolutamente aberta a esses as preocupações da agenda do direito especialmente no campo das novas tecnologias ao contrário do que tem acontecido numa política de esvaziamento do apoio à pesquisa no país e também a Secretaria da Casa Civil em Relações Institucionais na pessoa da professora Maria Abrochado minha colega da Universidade Federal de Minas Gerais e como secretária adjunta da Secretaria da SECRE e que tem projeto Minas em Diálogo como um projeto que apoia e mantém essa difusão de temas tão importantes no contexto do direito no Estado de Minas Gerais e por fim agradecer enormemente a toda a equipe do Genete do Iris aos meninos e meninas começando justamente pela Luisa Brandão a Paloma Rocilo daí Viteófilo Victor Vieira o André Oliveira o Cadu Mourão que foi muito cruel com o tempo o Pedro Vilelo o Odélio Porto a Júlia D'Agostini pelo pela incessante o incessante trabalho nessa organização com a coordenação minha do Lucas também nessa empreitada e mais do que isso registrar a minha alegria de poder mesmo em tempos tão difíceis de cortes de orçamentos de aspectos de estrutura como efetivamente o que aconteceu com a mudança das nossas instalações da Faculdade de Direito para o BDMG que nos acolheu muito bem mais uma vez agradecendo ao banco e à professora Maria na Casa Civil pelo respaldo e dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer novos e reunir também os amigos e colegas nessa empreitada tão importante então espero todos no próximo ano 2018 na segunda edição do workshop de pesquisa porque ele é contínuo e também no seminário Governança das Redes e o Marco Civil da Internet que é um seminário maior que a gente destaca para essa opção vou fazer propaganda para finalizar do seminário do seminário internacional de pesquisa trabalho tecnologias multinacionais e migrações que vai ser organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais entre os dias 21 a 24 de novembro a abertura desse evento ele é importante porque ele integra várias universidades brasileiras assim a tentativa é de integrar nós estamos também lutando contra o tempo e a falta de recursos mas é um evento que vai mobilizar os acadêmicos profissionais em temas desse eixo central que é um eixo de análise na verdade transversal e transdisciplinar pensar trabalho tecnologias multinacionais e migrações nos dá uma visão do que é possível explorar num contexto desse e fico feliz que eventualmente alguns de vocês possam retornar às Minas Gerais para esse evento que está em divulgação tanto na página da Faculdade de Direito da UFMG como no site do COMPED o Conselho Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Direito que forneceu a plataforma para gerir justamente esse evento do ponto de vista da submissão dos trabalhos e da organização então é importante porque o IRIS também como o Genet Diplo projetos que estão sob minha coordenação se integram a essa iniciativa maior e é isso para dizer a todos que os que ficam a Belo Horizonte nós estamos aqui à disposição para todo tipo de apoio e espero que esse diálogo se construa com todos os nossos parceiros parceiras com a Universidade de Brasília com o NICEUB com o ITS Rio com a UERJ já que muitos têm contatos se todos nós somos solidários à situação da UERJ no contexto e o Ministério Público o Ministério da Justiça pelo excelente trabalho que tem feito à frente da cooperação jurídica internacional as empresas de internet as ONGs dizer que para o ano que vem nós temos também uma agenda específica orientada à extensão do direito para fechar que é essa dos litígios estratégicos do contencioso estratégico na defesa de algumas frentes como a do direito ao esquecimento para os debates que estão travados no Supremo Tribunal Federal a proteção a lei de proteção de dados onde projeto para permitir o maior esclarecimento desse marco como bem observou Lucas quanto ao modelo organizacional que é um dos quais com os quais nós somos talvez mais solidários e tributários e também os temas de compliance eleitoral e as leis de internet justamente no ambiente de 2018 já que esse tema vai ser um tema de destaque sobretudo num momento político tão instável no Brasil e é necessário que o debate da internacionalidade da internet também observe tratados em matéria de direitos humanos o Pepe muito bem resumiu até na questão trabalhista o controle de convencionalidade das leis trabalhistas e da reforma trabalhista nesse momento em curso então nós temos uma agenda muito grande tenho certeza que todos vocês acadêmicos acadêmicas profissionais do direito têm condições de nos relatar então obrigado a todos foi um prazer tê-los aqui revê-los espero que nós tenhamos uma futura agenda de trabalho obrigado Obrigada.